Bom pessoal, estamos mais uma vez aqui gravando essa série de dicas para você que está inscrito na nossa lista de e-mails. Então você que baixou o e-book, você já teve acesso a um exercício de arpejos e você já teve acesso a um vídeo que a gente esclareceu algumas dúvidas sobre gaita cromática e nesse vídeo é um vídeo que eu vou trazer uma dica mesmo, não foi uma pergunta ou nada desse tipo e eu vou trazer uma dica mesmo para você que quer melhorar o seu som na gaita cromática. Como melhorar o seu som na gaita cromática? O grande problema que acontece geralmente com os gaitistas que já se aventuram por esse instrumento da gaita cromática é justamente a questão da respiração. A questão da respiração é muito importante, tanto para a cromática, tanto para a diatônica. A respiração na gaita cromática é um ponto crucial para você que quer melhorar o seu som. Então se você quiser melhorar o seu som, você tem que primeiro construir, trabalhar bem a base de tudo que é a respiração. Se você não consegue respirar direito, se você não consegue controlar a sua respiração no instrumento, você também não vai conseguir controlar o instrumento. Então respiração é a base de todas as coisas. Então trabalhe bem a questão da respiração que com certeza você irá conseguir dominar esse instrumento e não mais ser dominado por ele. A tocabilidade na realidade da gaita cromática é um pouquinho diferente em cada região. Mas a região mais difícil de se conseguir tirar um som legal, um som único, é a primeira oitava da gaita, tanto de 48 vozes, tanto de 56 e a primeira, a segunda oitava da gaita de 64 vozes. Então essas oitavas, elas têm que ser trabalhadas com um olhar um pouco mais especial, principalmente nessa questão da respiração. Então, qual o exercício legal para trabalhar essa questão da tocabilidade e da junção da respiração com a tocabilidade aqui na gaita cromática, tanto de 64, quanto de 48, quanto com as 56 vozes? É justamente aquele exercício de tentar deixar a sua garganta bem aberta e os seus lábios relaxados. Se você tensiona os seus lábios, se você não deixa a sua garganta bem aberta, com certeza as notas vão sair tensionadas. As notas vão sair mais ou menos assim. Estou tensionando a minha garganta e tensionando os meus lábios. Então sempre tente deixar os lábios relaxados e a garganta também relaxada. Por que os lábios relaxados? Se você tensiona, o canal de ar fica um pouco mais fechado. Então se você não está conseguindo tocar várias notas, ou na realidade se você não está conseguindo tocar uma nota ao mesmo tempo, está tocando várias notas, não tensione o lábio. Tente outros tipos de alternativas. A gente pode falar isso num vídeo futuro, um vídeo só sobre a questão de melhorar o seu som. Tente outras alternativas para você conseguir tocar apenas um único som, mas não tensione. Então, garganta bem aberta, lábios bem relaxados. Outra coisa, sempre, sempre procure trabalhar de forma lenta. Se você não consegue tocar uma música com uma sonoridade boa de uma forma lenta, se você aumentar esse andamento, se você ir mais além, possivelmente essa música não vai ter um resultado tão legal, se você tivesse construído uma base muito bem solidificada. Um exercício legal também para você trabalhar a questão da respiração são as notas longas. Você pega uma notinha, fica nela um tempo e vai passando devagarzinho para as outras. Mais ou menos assim. E vai fazendo isso devagarzinho. Isso aí é como se fosse um aquecimento do seu estudo. Então, vai fazendo isso, vai fazendo isso. E, consequentemente, lá na frente você vai perceber uma certa melhora em relação à respiração. Outro detalhe também que você pode trabalhar é a questão da dinâmica das notas. Você pode tocar uma nota e tentar tocar essa mesma nota com a nota longa, com a dinâmica um pouco mais baixa e aumentando aos poucos. Porque aí você vai conseguindo controlar mesmo o seu instrumento. Mais ou menos assim. Você pode tocar as músicas assim também. E aí você vai ter um controle maior. Então, procura trabalhar com a dinâmica também do seu instrumento e procura manter a notinha retinha. Sem aquelas oscilações. Outros fatores também podem influenciar a posição da sua face. E também, o crucial também dessa questão da respiração, que é o diafragma. O uso do diafragma. Ok? Então, quando a gente aspira, nosso diafragma, ele enche. E o que sopra, ele contrai. Então, aos poucos, com as notas longas, você vai conseguir começar a entender essas questões. Qualquer dúvida, manda o formulário, responde o formulário. E estamos aí. Abraço.